Fala, galera! Eu estou com mais um vídeo no canal Pelo que... Pelo... Eu queria provar... Tá... Eu estava combinado... Com o fai desse treco... E então... Tá... Caraca, estou com muito medo... Caco, por que eu largo? Tem um pedacinho... Ai, calma... Tô com medo, calma... Olha, uma máscara... Tããããã... Alô? Alô, alô... É... Isso é uma gravação... Caraca, que merda... Isso é uma gravação... Então... Só que eu queria avisar... Tenha muito cuidado... Essa noite... Você pode se arrepiar... Dormido... E... O último conselho... Tem pouca... Tem poucos conselhos mais... O último conselho é... Fique seguro... Numa sala que tem água... Coisa... Para tocar... Uma máscara... De novo... Fica por perto... Mas cuidado com o buraco... Vamos... Ah... Um... Um... Caraca... Pequinha de car... Um... 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 no buraco, caraca, deu noche, eu falo pra não cair no buraco, eu caio no buraco, tá, eu consegui, só, ó, esquece a máscara, esquece a máscara, tá alguma coisa, tá, tá, tá a máscara aqui, coloquei, coloquei, tá, calaca, tá, 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 Tá. Se for gravada, deixa os preços. Tá, 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 tá. O quê? Criador do CN, tá. Salve, cara. Salve, cara. Eu quero... Eu quero embora, calma. Calma. Calma aqui. É de um jeito que eu tô dando aqui na área. É. Esse preto aqui tá pedindo pra lá. Quebra só contigo. É o que tá clima não. Quebra? Tá. Bora lá, não dá. Dê. 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 Hala, tá. Tão melhor que eu tô dando aqui, né? Olha. Nossa, cara. Que visual de novo. Olha o mairo, ele tem isso. Ah, eu perdoe. Dá pra olhar de cima, cara. Dá pra olhar de cima. Então bora, olhar de cima. Olha, ó. Caraca, eu tô com tudo. Tudo vendo. Tudo vendo. Olha. Dá e só like nesse vídeo só na descrição. Mano, parabéns, cara. E é parabéns, hein? É que, na verdade, é cartulado e tava da jalela. Que estamos sobrematouro. E ele caiu. O que? Que cobrou, mano? Eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ficar segura. É aqui, não é? Isso se chama pele do Darwin. Sabia, cara. Sabia, não tá isso aqui. Eu também faço isso, não te vai ajudar. Mas é a pele de Darwin. Isso aqui é a pele do Darwin. Ai, Cris. Parabéns pra você. Tá. Só sentar aqui. Espera. Tá. Só ficar sentado aqui com a minha máscara. Eu acho que essa máscara tá me parecendo alguém. Eles dizem o Fred eles dizem que enganam eles, mas eu não acho que eu vejo aqui. Tampalco não tem ninguém. Tampalco não tem ninguém. Tampalco não tem ninguém. Tampalco não tem ninguém. Mandam disse Então é... Tampalca não tem ninguém. Opa, get over their world. Model Tampalco não tem. Entrando. eu vou me alegando com alegria Não, não, não pode ser brincadeira Não! Caraca! Eu tenho que fazer isso aqui Eles brincaram Não Não Tobejo Caraca, eu tô preciso muito de uma tela Tem que ter também Tem que ter Tem que ter Caraca, eles podem me atacar Em todo momento Qualquer um Caraca Ai, caraca Ai, ai Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, isso Por quê, comigo Eu